O dinheiro público no Maranhão era muito, muito, muito mal administrado. Agora posso garantir a todos que estão, o dinheiro público, o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos está em mãos honradas, em mãos honestas, em mãos limpas. E, sobretudo, está hoje sendo gasto com a maior seriedade possível. As ideias do governador Flávio Dino, pelo avesso.